O modelo que o governo mais apoia, que é o do Código Aberto, representa menos de 4% do mercado como um todo, onde a iniciativa privada usa 1% de software livre e o governo dos 3,67 que compõe esse Smart Share ocupa quase 3 quartos. Acho que é que se perguntar se é por aí que nós devemos estar forçando o nosso processo, porque uma das diretrizes lá no início é fomentar o setor. Dominar a tecnologia é fundamental. O que nós vamos exportar quando não tivermos commodities para compensar o balanço comercial? Nós precisamos dominar a tecnologia. Precisamos ter um setor forte que emprega muito, paga bem, arrecada. É um setor que se fatura com nota fiscal bonitinha, não tem esse tipo de situação comumente encontrada em outras áreas. E principalmente perguntarmos, nós precisamos ter 71% de serviço no setor de software? Será que nós não temos um setor de serviço de TI? E poderíamos ter um setor de software com serviço em TI? Invertemos o equilíbrio? Está desequilibrada? Quanto mais serviço, mais mão de obra. O governo paga mais achando que está pagando menos, porque demora mais para renovar, custa mais para manter, compra algo que não está pronto, que não sabe se o resultado final vai ter a mesma qualidade, reitera várias vezes o mesmo projeto, até chegar no ponto ideal. Por que não usar o que está pronto no mercado? Nós temos centenas, milhares de soluções prontas no mercado que atendem o governo. Elas estão disponíveis e acho que elas podem ser, ajudar a compensar e reduzir a pressão sobre a nossa falta de mão de obra, porque tem uma outra causa, que a educação não é o nosso objeto aqui. Não adianta pegar apenas umas pessoas do nível técnico e capacitar. Nós precisamos de graduados, de mestres, de doutores, de inteligência para competir com inteligência internacional. Se nós não fizermos isso aqui no Brasil, nós não vamos deixar só de exportar. Nós vamos perder, aqui dentro, a possibilidade de ter um setor forte. Aqui alguns dados, que são de conhecimento público, são do Observatório Softex, nosso colega Arnaldo, que é presente, coletado no grande estudo. Participação percentual muito pequena de TI, dos gastos públicos. Aqui também uma outra leitura, como é que isso é feito, a grande maioria, isso aqui é só serviço. Esmagador, a maioria é muito pouco software. Observe que consultoria, software sobre encomenda, o que é software mesmo, encomenda, traduz-se por serviço, porque alguém paga mão de obra para fazer. Então, nós temos, na verdade, um universo de 100 e... arredondando 150 milhões, traduzendo 2 bilhões, 2 bilhões, é muito pouco. Dá para fazer muito mais. Nós temos muito mais competência. Vocês imaginem a indústria automobilística com 4 milhões de unidades, fazer um carro de maneira tradicional, manual, um a um, jamais faríamos 4 milhões de carros, jamais teríamos mão de obra suficiente, jamais teríamos qualidade, segurança, manutenção, com cadeia de atendimento no país inteiro. É igual ao software. Quem quer o carro livre? Também queriam, é o carro customizado, o máximo possível. Como é que eu vou segurar isso no país inteiro? O carro livre, o software livre é a mesma relação. Vamos fazer um paralelo e vamos analisar se vale a pena. Se eu ganho individual, vale o sacrifício do coletivo. Se eu ganho num projeto específico, compensa na vida útil de utilização dessa solução. Eu acho que a gente tem que pensar. Nós vamos ser julgados pela história, não pelo momento de hoje, mas pelo legado que nós estamos construindo. Tínhamos 10 anos para analisar, porque já está em pau. E aqui, aquilo que já foi falado pelo colega Giovanni, o governo tem um alto atendimento muito forte, eu acho que é característica de algumas empresas de área pública, é normal, mas poderia ser um pouco menos presente e um pouco mais iniciativa privada a trabalhar. Nós queremos trabalhar com o governo. Qualquer país do mundo representa 30%, 25% do setor de TI. No Brasil, representa 5%, 6%. Algo descompassado da média mundial. Outra coisa é a questão da modelo de compra. Nós gostaríamos que o TCO ajudasse a nos refletirmos quando usar pregão e quando não usar pregão. Pregão serve para aquilo que é comparável. E não serve para aquilo que tem que descrever 10, 15 páginas com detalhes que não existe algo pronto no mercado. Nós achamos que é muito difícil. Cabe em técnico e preço aqui e cabe em pregão onde tem comparação, que é bem comum. Então, acho que eu preciso instrumentar mais. Pregão é muito bom. Ninguém está discutindo a qualidade e eficiência da solução. E sim aonde e quando deve ser aplicado. Para não se comprar o melhor preço e sim realizar a melhor compra. E isso nos leva à definição de bens ou serviços comuns. Acho que na área da TI exige um olhar mais profundo, que eu acho que o TCO pode ser o grande agente desse processo. O próprio Almeida Pazianud, que nós encomendamos um estudo ano passado para entender um pouco de terceirização e um pouco também de compras públicas com o escritório da Fischer. Inclusive, a ABS tem à disposição esses dois documentos de 100 e poucas páginas cada um. Quem tiver o próprio TCU, nosso diretor jurídico, doutor Manuel, está aqui, pode providenciar. O próprio Almeida Pazianud, que foi autor da súmula da 330, que fala de terceirização, ele diz que no caso da TI não existe nada mais especializado em tecnologia do que a tecnologia da informação que não se permita avaliar como algo que não seja um bem comum. E a gente precisa refletir sobre isso. Nós já temos experiência suficiente para entender onde se aplica e onde não se aplica. E a questão da definição dos objetos. Existem editais que são livros. A definição do objeto é tão longa que permite qualquer coisa. No final, você não sabe se está entrando realmente para facilitar, para ajudar, para atender, ou você vai entrar numa situação que vai ter que resolver depois de estar dentro. Então, é preciso ter mais qualidade e mais síntese nas definições e com menos especificações que excluam empresas que poderiam estar participando. Evitar casos como esse aqui. Pensamos num caso bem específico. Olha a compra dessa lousa com licença perpétua, ilimitada, gratuita, inclusive para os alunos, a atualização deve ser gratuita e perpetualmente para todas as licenças. Pessoal, se alguém atender isso de verdade, está quebrado. Daqui a 100 anos, está respondendo por isso. Existem coisas incoerentes. Claro que isso está direcionado para alguém. Não tem a menor dúvida. E a gente não precisa ser muito inteligente para perceber que isso está fora do habitual. Isso não pode acontecer. Outra coisa. Nós queremos um setor de software realmente parceiro com o governo, um governo realmente parceiro do fomento da tecnologia para ter um país competitivo. Nós precisamos responder a pergunta, então. Nós queremos dar preferência para o software nacional ou para o software livre? O software nacional está excluso do portal de software público. Nós temos milhares de soluções de EGOV fora do portal de software público. Por quê? Por que nós não podemos vender para o governo? Nós temos soluções boas que se vendem em tantos lugares. Por que nós não podemos estar lá cadastrados, registrando, honestamente, vendendo, pagando impostos, pagando salários? Só queremos a mesma oportunidade. É um canal privilegiado. Foi feita uma lei que ou você abre o código, ou não abre. Quem é que vai pagar a minha pesquisa de desenvolvimento? Eu não tenho subsídio do governo para fazer esse desenvolvimento. É recurso próprio. Corro risco. Nós queremos vender. E vamos vender com bons preços. Melhor do que a combinação sem custo, com a mão de obra às vezes comprada. Em alguns casos, o software livre vai vender. Ótimo. A concorrência é ótima. O governo fica saudável com essa concorrência. Hoje está desleal a essa concorrência. Isso, particularmente, toma um tom maior no TI maior. Porque o governo disse que eu entendi que se eu não apoiar o setor, eu vou comprar tecnologia. Nós vendemos quase 2 bilhões de serviços por ano em tecnologia. Importamos 5 de software. Nós não vamos importar menos. Nós precisamos importar esses 5. Talvez até mais. Porque tem excelentes softwares internacionais que nós precisamos deles. Mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos exportando matéria-prima e compramos produto acabado. Nós não estamos investindo na inteligência, empacotando e multiplicando. E uma das grandes plataformas de exportação é a EGOF. O que nós exportamos de ordem eletrônica, de compra eletrônica, de declaração de imposto de renda pela internet? Nada. Podem procurar na pauta. Eu tive a oportunidade, como empresário, de estar no Peru e no Equador, quase fechando o negócio de compra eletrônica, 2001, 2002, com o prêmio internacional, com a melhor plataforma, fazendo a BEC lá naquela época. me aparece um decreto, uma reportagem, que o CERP iria doar a solução. Eu, três meses, vivendo jogado fora, peguei o avião e vim embora com vergonha. Não vou contar o caso do outro, se é o meu caso. Hoje, os nossos maiores concorrentes são o Banco do Brasil e o CERP. que eu acho que são legítimos quando atendem legitimamente a realização. No caso do CERP, que é bastante legítimo, do Banco do Brasil, nós vamos fazer algumas perguntas que não cabem a nós responder. Mas cabe ao TCU analisar para ver se está correto esse processo. Tem maior proteção aos investimentos de inovação e à inteligência e commodity. Nós só temos uma chance como o país no futuro. É nós usarmos a educação a nosso favor e transformarmos a educação e o conhecimento em soluções que o mundo compra. Nós, não só em software, nós estamos falando em engenharia em geral, aeronáutica, nós precisamos dominar a tecnologia. Se nós não dominarmos a tecnologia, nós vamos ser dominados por ela. Há duas coisas que mudam a sociedade, o ambiente e a tecnologia. Se cair um meteoro, muda. E se alguém inventar alguma coisa ou descobrir alguma coisa, muda. Quem aqui não tem um telefone celular? Quem não tem um cartão de banco? para entrar no autoatendimento. Há 15 anos atrás, as respostas seriam quase que 100% não. Quem não declara imposto de renda pela internet? Então, nós somos movidos ou pela tecnologia ou pela mudança ambiental. Se cair um meteoro, se alguém descobrir fogo, a roda ou a internet muda a nossa vida. aqui, sobre a lei 1.2.3, que o nosso colega tinha já levantado, nós temos uma sugestão, até como participantes desse mercado, nós achamos uma solução que achamos muito mais justa. A lei 1.2.3 é ótima quando ela é bem aplicada. Ou seja, dar oportunidade para a IPB participar em condições iguais quando ela é desigual. ninguém questiona o princípio. Agora, a forma que está sendo aplicada, acontece o caso que o Giovanni levantou, há muitas IPPs sendo utilizadas para se garantir o ganho de um certame e o pior dos casos que é a não transparência durante o processo. Hoje, nós já temos tecnologia que na mesma interface que aparece o lance vencedor, aparece o lance da IPP que pode cumpri-lo. para dar a mesma oportunidade no mesmo tempo, principalmente no tempo randômico, que alguém se manifestar. Da maneira que está hoje, você pode abrir o CER, pode abrir o licitações aí. Na minha opinião, é totalmente desleal, porque eu vou lá, volto na outra página, vem e acabou. Aí nós queremos equilibrar a questão de tamanho e desequilibramos a questão da oportunidade de participação. Nós temos que voltar na mesma visão às informações, para ter transparência, para ter visura. Hoje, nós achamos que os processos não se aplicam com adequado respeito à oportunidade para todos, em que se considere que a lei 2.3 é uma lei boa, com bom sentido, mas tem que tomar cuidado na sua aplicação. Nós falamos isso, pessoal, como vítimas desse processo. Hora já atua como 1.2.3 e hora contra. E já ganhamos e perdemos na mesma situação. Vários colegas, vários empresários. Então, nós não estamos falando em benefício da causa A, B ou C. e sim que pode ser aperfeiçoado esse mecanismo. Essa é a situação que nós achamos que merece uma certa atenção. Vocês vão observar, depois, na estatística, que o mercado, o mercado privado, atua em mais de 80% com portais próprios. Um dos grandes sucessos de comprar mais de um trilhão de dólares de compra eletrônica são os portais personalizados, perfeitamente integrados, com suporte online, tudo funcionando para que seja como se fosse um sistema interno. No mundo da TI, existem os sistemas internos, que é o usuário interno, intranet, e os usuários externos, uma extranet, onde você faz sistemas de negócio. Então, é o mundo da porta para dentro e da porta para fora. O mundo da porta para fora, quando é um terno que tem que servir para todos, é mais difícil. O marketplace, no mundo privado, ele tem menos de 20% de market share. A grande maioria dos negócios acontece mais de 80% em portais individuais, que os somatórios se aproximam de 800 bilhões de negócios, contra um pouco menos de 200 milhões de marketplace. Por quê? Porque tem mais afinidade, tem mais velocidade, tem mais resposta, tem mais personalização, customização, e isso dá dinamismo ao processo. Eu estava dando o exemplo de Piracicaba, onde você faz praticamente 100% das compras dele eletrônicas. Se vocês pegarem um marketplace qualquer, público ou privado, mas principalmente nos públicos, o percentual dos assinantes que estão lá, que usam compras eletrônicas, a média não passa de 10% do seu orçamento. Porque não tem escala. Esse modelo não escala. Se o TSEU dizer vamos a 80%, não escala nesse modelo. Isso é uma questão de arquitetura, é uma questão de conceito de modelo. Se é para escalar, se a compra pública vai de 20% para 80% eletrônica, não consegue escalar nesse modelo. Vi de área privada. A área privada já deu esse passo. Acho que vale a pena observar. E nós questionamos também como uma entidade pública pode cobrar para o fornecedor participar de uma licitação. Se a área privada não pode. não importa qual o pretexto, qual o título. Nós entendemos ou vale para todos ou não vale para ninguém. Hoje, você para ser assinante do Estado Sozinho você tem que pagar. Então, você tem que pagar para participar. Nós achamos que isso é... Nós já entendemos que é um abuso de poder econômico, que é uma reciprocidade de serviços. Como? Nós vamos aceitar uma situação que um pode e outro não pode. Nós gostaríamos que o TCU analisasse com cuidado dessa situação. Ou podem todos ou não podem ninguém. Outra situação é essa questão do efeito político e social dos marketplace. se você pegar uma amostra de 20 municípios que compram no marketplace, vai ser estatisticamente comprovado que mais de 50%, o número, na verdade, é entre 70% para mais da venda desse município que sai da sua região. A riqueza, o emprego e o negócio vai para fora. E o município ou o Estado deixa de fazer inclusão digital. porque ele consegue o mesmo efeito em percentual da economia praticamente o mesmo quando ele tem um portal próprio e quando ele tem um marketplace. Então, incentivar modelos próprios é incentivar o fomento regional, é incentivar a retenção das pessoas na sua região, o desenvolvimento de empresas e a inclusão digital. Acho que é um fator político e econômico que pode ser considerado considerando que a lei também é feita para desenvolvimento do país de maneira uniforme. Outra contribuição que nós gostaríamos de deixar é a questão do uso da carta convite. Ela precisa da mesma transparência e publicidade que se dá em outros processos. Todo mundo sabe que uma carta convite se a gente não for rápido e ligeiro não passar na frente do mural não vai vir. Isso tem que acabar. Nós temos meios eletrônicos hoje que não permitem mais essa situação. Nós precisamos e devemos mudar. O valor que passa em carta convite é enorme. boa parte do percentual vai ser alto eletrônico está aqui. Porque a carta convite eletrônica tem transparência total. O convite eletrônico aqui não. O que vai para o rural passa rápido passa de sexta para terça e foi. outra situação é a questão dos valores. Acho que há muito tempo são os mesmos valores. O mundo cresceu. Será que não está na hora de revisar os valores de limites para aplicação de modalidades e criar um indexador natural para que isso se reajuste automaticamente? Outra situação que nós achamos importante também é o registro de preço. que o Giovanni já explorou muito o registro de preço é muito bom e muito útil quando ele é aplicado como parcimônia. Uma região de determinado fim com uma determinada quantidade. Quando ele serve de instrumento de alavancagem de venda sem concorrência nós achamos que não cata. Eu acho que o Teixeira sabe o suficiente dessa situação. O Giovanni já explorou. Merece uma atenção especial na nossa visão. Outra coisa é a questão dos softwares automáticos para responder. Eu acho que deve ser proibido, punido, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Mas mais do que isso nós aqui temos uma solução muito simples. Nós aplicamos entre os nossos clientes que estavam na mesma situação e não tem mais esse problema. simplesmente você aumenta a cada lance prorroga por um prazo específico o prazo randômico dando tempo para qualquer um novamente se pronunciar. É muito simples fazer isso tecnologicamente. Imagina você ter um prazo randômico de 30 minutos alguém deu no último segundo automaticamente dá mais 2 minutos. Pronto. Nunca o motor vai ganhar de quem tem intenção de dar o melhor preço. Não tem chance. Vai dar mais trabalho. Mas não leva. Está certo? Então é uma sugestão muito simples para resolver imediatamente esse problema além de punir quem tentar usar esse mecanismo. Isso aqui nós já falamos bastante. Nós entendemos que precisa ter equilíbrio entre pregão serviços técnicos software é complicado hora é produto hora é serviço hora é customizável hora é empacotado precisa ter um pouco mais de profundidade de orientação de quando usar cada modalidade em benefício de todos de quem vende e de quem compra e da sociedade. Eu acho que o Estado tem por obrigação fazer a melhor compra e quem vende tem obrigação e compromisso de entregar qualidade e entregar soluções que funcionem. E aí